Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem, né, gente? Eu espero que sim, todos com saúde e o resto a gente consegue, né? Hoje a gente vai bater um papo, vamos ter uma conversa bem legal sobre como cultivar cactos, como eu cultivo os meus cactos aqui e aqui pra mim dá certo, tá legal, gente? Vamos lá! Gente, eu gosto de ir diretamente, tá? Não gosto de ficar enrolando, então eu quero logo mostrar pra vocês como tem em outros vídeos, como é que eles estão, tá? Todos bem saudáveis, lindos. Aqui, gente, ó, olha só como tá lindos esses aqui, olha só, lindos. Tem outros aqui, ó, tá? Olha aqui todos eles, aqui também tem outros, olha só esse lindão aqui, esse lindo aqui que tá com duas sementes maravilhoso, o meu rabo de raposa aqui do sertão, a minha bacia aqui tá linda, olha só, coisa mais linda essa graciles, né, gente? Tem um outro cacto aqui, ó, cheio de coxonilha, olha só, esperando um tempinho pra tirar todas essas coxonilhas. Aqui estão mais alguns, olha esse aqui cheio de matinho, imenso, enorme, olha o tamanho dele, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Bem grandão mesmo, olha só, esse aqui também, lindo, 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 lindo. Olha só, algumas florzinhas ainda insistindo em sair, o lindo aqui, uma matucana, bebê. Olha só, aqui, olha só, aqui, os meninos estão aqui lindos. Meu rabo de sereia, que é o meu orgulho. Olha, esse aqui tem duas cores, eu tenho aqui, ó, a elongata rubra, a elongata normal, gente, eu não sei o nome dela, mas ela tá, ela está aqui, essa jardineira aqui linda, olha só, repleta, repleta, repleta. Aqui estão alguns bebês crescendo. Aqui está um rabo de sereia, um rabo de gato, desculpa, bem grande, olha só o tamanho desse rabo de gato, bem grande. Ali embaixo tem mais dois pequenininhos. E assim estão os meus cactos. Voltaram para o lugar anterior, eu tenho vídeo aqui mostrando a vocês que eles estavam todos espalhados por aqui, pela minha garagem. Devido às chuvas, teve uns dias com bastante chuva, então fiquei com medo e tirei. Não é que o substrato dele não fosse bom, tá, gente? Olha isso aqui, gente, primeira vez que ele tá dando sementes. Olha só que coisa linda. Vou semear e vamos ver se vai dar certo. O substrato deles é muito bom, tá? Não é um substrato ruim. Mas três dias de chuvas consecutivos não é muito saudável para a raiz deles, não. Tá certo? Então eu tiro e saio espalhando onde quer que eu possa colocá-los, né? Para não perdê-los, tá? E vamos lá, primeira dica. Muita chuva, gente. Cuidado com muita chuva, tá? Não há substrato perfeito que aguente uma semana completa de chuva. Tá certo? É um risco, tá bom? Se você quiser correr, é risco, é seu. Eu prefiro não correr o risco, mesmo morando aqui no Nordeste. Lembrando, questão de substrato é muito pessoal, tá? O que dá certo para mim aqui pode não dar certo para você aí na sua casa. Mesmo sendo no mesmo estado, às vezes não dá certo, tá? Então o que eu tô falando das dicas aqui é o que dá certo para mim aqui. Eu moro na Paraíba, na cidade de Campina Grande, tá, gente? Outra coisa, gente, é sol, tá? Alguns aqui realmente adoram estar no sol, tá? Sol pleno para ele é a glória, tá bom? Já tenho outros aqui que não ficam muito bem no sol. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui, gente, ó, tá? Esse ginocalício aqui, ele não fica no sol pleno aqui, não, tá? E na minha casa, não. O sol pleno aqui no Nordeste é um sol muito forte, principalmente no verão, tá? E ele não fica no sol pleno, porque ele fica muito engiadinho aqui em cima. Fica todo feinho. Então eu não deixo no sol do meio-dia, tá bom? Ele pega sol de 8 às 11, 11 e meia no máximo. O sol, a partir do meio-dia, eu acho que ele já fica muito feinho. Inclusive, ele tá com 12 bebezão aqui, ó. Olha só a coisa mais linda. 12 bebezão e eu vou tirar para aumentar a minha coleção, né, gente? Quem tem um, tem nenhum, né? Isso? Esse outro aqui também, eu creio que também seja um ginocalício. Ele fica do mesmo jeito, todo engiadinho aqui por cima. Quando pega o sol do meio-dia, uma da tarde. Então eu evito também deixar ele no sol pleno. Esse aqui dá muito bebê, olha só. Quantos bebês, tá? Aqui eu já tenho um filhote dele, já tenho vários bebês aqui para me tirar também. O poltrona de sogra, eu também percebi que ele também fica muito engiadinho aqui por cima. E eu também não deixo ele. Nunca floresceu, tá? Já tem mais de um ano comigo esse. Esse aqui também nunca floresceu. Então você pode falar para mim que pode ser porque ele tá tomando pouco sol, tá, gente? Pode ser que seja pouco sol, 3, 4 horas de sol, só que a luminosidade e o calor é intenso, tá? Eles não floriram ainda porque ainda não chegou a época, não tão madura o suficiente para isso. E eu sigo aguardando, tá, meus amores? Certo? Outra coisa, gente, que eu quero falar com vocês é sobre adubação, tá? Eu não tô adubando os meus cactos. Adubei os meus cactos ano passado, tá? Finalzinho do inverno. Eu comecei a colocar adubação neles. De 15 em 15 dias eu alternava entre forte flores e farinha de ossos, tá? Durante o outono eu estava alternando e quando chegou a primavera e o verão eles floriram maravilhosamente, ok? Outra dica para vocês também, eu não sei se é válido, tá, gente? Mas eu gosto, eu coloco uma naftalina, aquela que a gente compra no supermercado, para ajudar a não ter coxonilha, tá bom? Ajuda bastante, bastante mesmo. E os meus cactos aqui estão muito bem, sem coxonilha nenhuma. Pelo menos não coxonilha de raiz, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, coxonilha de carapaça. Então, gente, os cactos precisam de sol para florir, tá? Mas não necessariamente o sol pleno em cima deles queimando, tá, gente? Olha essa mamilária aqui como está de botões. Olha só, tudo isso aqui é botões, tá? Estou louca para vê-la florindo. Se começar a chover, gente, ela aborta, tá bom? Ela não vai abrir os botões se começar a chuva. Mas vamos lá, nós estamos no mês de maio, né? Chuvas aqui no Nordeste começam esse mês, são as chuvas mais fortes para o mês de junho, julho, são os meses um pouco mais frios aqui, tá? Você que mora em outros estados, tá, gente? Vocês podem assistir vídeos aqui no YouTube de pessoas que moram no Rio Grande do Sul, de pessoas que moram em outros estados que geralmente eles colocam seus cactos em estufa, tá? Por quê? Por causa do excesso de chuva, né, gente? Então, para você tentar manter o seu cacto saudável, olha só essa florzinha que linda, que fofa. Manter o seu cacto saudável, faça um substrato legal, um substrato arenoso. Eu, particularmente, é um gosto meu, tá? Eu gosto de colocar um pouco de areia. Eu tenho areia aqui na minha casa, não compro areia de local nenhum. Então, eu uso um pouco de areia e terra, tá? Eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como eu faço meu substrato. Compro também, tá, gente? Porque nem sempre eu tenho tempo para estar fazendo o substrato. Então, eu compro o substrato também, faço aquela mistura com o que eu tenho aqui em casa, porque a gente precisa economizar. Olha o tamanho desse lindão. Olha só. Então, a gente precisa economizar, tá? E economizando, a gente consegue comprar mais cactos, né, meus amores? Essas foram as dicas, tá, gente? Vale aqui para mim, para o Nordeste, tá certo? Para quem mora fora do Nordeste, que tem cidades muito chuvosas, vale a pena você investir no estufa, tá, meus amores? Porque os seus cactos vão agradecer, vão ficar lindos, maravilhosos e vão lhe dar muitas flores, tá, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, meus amores. Beijos. Acredito que ainda essa semana, tá, gente? Vai sair um vídeo novo aqui, fora esse que eu estou falando para vocês, um vídeo de agradecimento, tá, gente? Fica ligadinho. Beijos. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Tchau, tchau.